Julião, uma dúvida que todo mundo tem, como começar a correr? Ellen, todo mundo acha que pra começar a correr, você tem que começar o que? Correndo, mas não é assim. Como você começou a correr, Ellen? Então, na verdade, eu comecei caminhando, né? Comecei caminhando, depois fui pra um trote mais leve, aí fui intercalando, corri mais leve, e sempre intercalando pra eu ter umas constâncias. Mas eu achava que tinha que começar já correndo, isso afasta as pessoas. Exato, então assim, esse é um conceito completamente errado. Pra você começar a correr, faça igual a Ellen. Comece com caminhada, se você não faz nenhuma caminhada, duas vezes por semana já tá bom. É de acordo com a sua disponibilidade de tempo, não é, Ellen? Isso, isso, de acordo com a sua realidade, nada desse papo que você tem que fazer, senão você não trazer essa questão de preguiça, né? Porque a gente sabe que a corrida tem a ver com acessibilidade. Então tem que ser prazeroso, respeitar a sua vivência, a qualidade de vida que você tem, o acesso que você tem, e se divertir, que eu acho que é o mais importante. Nada de punição. Exatamente, sem punições, tá bom? Comece com caminhada, depois vai intercalando trote e caminhada, e vai chegar um determinado momento que você vai estar correndo direto. É isso, estamos juntos e vamos correr, porque eu já caminhei bastante. Bora! Vamos, vamos! Vamos, vamos!